Música Olá amigos da TV Câmara no ar, mais um programa Cidadania em Pauta. Hoje vamos tratar da Guarda Municipal de Araraquara, a Guarda Civil Municipal que já tem 10 anos de atuação em Araraquara. A nossa conversa é com o Tenente Rudi Bauer que comanda a Guarda Municipal. Vamos nos sentar, Tenente. A Guarda Civil Municipal de Araraquara foi criada com o objetivo de cuidar do patrimônio do município, mas acabou tendo a sua atuação muito ampliada. É positivo, hein, Chico? Na verdade a finalidade da Guarda Municipal é cuidar dos bens, dos serviços e dos próprios municipais. Mas acaba se estendendo a outras situações dentro desse objetivo fim que é o previsto na Constituição Brasileira. E desde que a Guarda Civil Municipal passou a atuar em Araraquara, ela já passou a contribuir com a segurança. Com certeza, na verdade ela funciona como um auxiliar de segurança, né? Então ela tem participação em apoio às polícias, em apoio a bombeiro, em apoio a diversos segmentos da estrutura municipal. E hoje ela ampliou a sua atuação? Ela já vem ampliando há algum tempo, hoje nós temos a ONU Escolar muito atuante nas escolas, nós temos o grupamento ambiental que cuida, né, das nossas nascentes, dos mananciais, do descarte proibido, né, de lixo em locais de preservação, dentre outras atividades, além da patrimonial, que cuida do parte de patrimônio da Prefeitura. E essa mudança, essa ampliação de atuação da Guarda Municipal acabou exigindo uma outra estrutura e um preparo e também equipamentos melhores. Com certeza, o nosso guarda, ele é muito motivado, ele gosta muito do que faz, ele mora no município, ele é do município, certo? Então ele tem esse carinho e com esse carinho vem a motivação para evoluir cada vez mais dentro do município de Araraquara. E hoje como instituição, a Guarda Municipal tem quantos servidores atuando? Nós temos 90 guardas que foram formadas em 4 turmas, né, teve uma inicial, posteriormente 3 turmas, a última há quase 3 anos. Eles passam por reciclagens, treinamentos? Essa reciclagem existe e ela é feita anualmente, todos os anos nós fazemos uma reciclagem para rever procedimentos, né, rever mudanças, inclusive, na lei e rever situações que evoluem, como a própria parte da segurança, né, Então a população, ela tem que ter o sentimento de segurança, certo? E a Guarda Municipal tem atuado nessa parte mais ostensiva. Tenente Rudi Bauer, segurança é algo que efetivamente existe ou é algo que a gente tem que tratar como uma sensação de segurança? A segurança, ela faz com que exista uma tranquilidade para que a gente possa viver em paz, certo? Eu acredito que realmente tem que haver a segurança, apenas o sentimento não resolve. A ideia é realmente a segurança. E o Guarda Civil Municipal, além de treinamento, de reciclagem, também de uma estrutura cada vez melhor, ele também tem motivação, reconhecimento do seu trabalho? Com certeza. Nós tivemos agora há pouco tempo uma atuação, pacificação na Praça do Carmo, né, e sempre que estamos retornando ao local, na nossa situação de manutenção do trabalho que foi realizado, a população tem parado, lá tem cumprimentado os guardas pela atuação, porque devolvemos a praça para a população, devolvemos a praça para o lazer da família. Pessoas que antes não podiam nem passar por dentro da praça, esses dias me deparei com uma cena que há muito tempo não era vista, que era uma mocinha sentada no banco fazendo lanche. Antigamente não se pensava nisso porque ela estava praticamente dominada, não por moradores de rua, mas por pessoas que se caracterizam por vadiagem, permanecer na praça, admoestando pessoas, principalmente idosos e senhoras. O Guarda Civil Municipal, ele é conhecido das pessoas de Araraquara, isso é uma vantagem? Isso é uma grande vantagem, você poder falar com a pessoa sabendo o nome da pessoa, né, você conhece exatamente quem mora no seu bairro, você sabe no seu bairro as pessoas de bem, você começa também a conhecer na rua as pessoas que não são de tão bem assim e que merecem uma atenção especial. A Guarda Civil Municipal acompanha também o trânsito e a segurança da cidade através do monitoramento, nós durante este programa também trataremos desse assunto. Como é essa atuação? A atuação, ela é muito eficaz no ponto que o monitoramento, nós temos uma equipe que monitora a cidade, né, e de acordo com esse monitoramento pode-se passar a informação em tempo real, não só para a Guarda como para a polícia quando o assunto assim se caracterizar. Tem alguma ocorrência de destaque que a gente possa dizer que a Guarda Civil Municipal atuou de forma exemplar? Nós temos diversas atuações da Guarda Municipal, não só na parte do funcionamento da Guarda, como no próprio monitoramento, onde já foram feitos diversos flagrantes de tráfico de drogas, de acidente, até mesmo de furto, né. E a atuação da Guarda, ela vem se dando de forma atualmente pacificação das nossas praças, devolver a praça para o cidadão, também a retirada dos ambulantes da Rua 9 de Julho, que tem causado grandes problemas ali, até mesmo na via pública, impedindo que as pessoas tenham a liberdade de se deslocar pelo nosso centro comercial, né, que seria a 9 de Julho. E nas escolas, como é a atuação da Guarda? Na escola nós atuamos internamente quando solicitado pelos diretores em alguma situação que exija essa solicitação. Também o perímetro escolar, ele é de responsabilidade da Guarda Municipal, evitar que cheguem traficantes, que haja ali o tráfico de drogas, que haja situação de veículos em velocidade, botando em risco as crianças na sua saída, bem como outras situações que não é interessante que pessoas que não tenham nada a ver com a escola estejam dentro do perímetro escolar, que é de 100 metros. Tenente Rudibauer, a escola é um local sensível, arriscado para tráfico de drogas, a porta da escola, não a escola dentro em si, mas a porta. A Guarda Municipal tem uma visão, um cuidado, uma atenção especial quanto a isso? Com certeza, nós temos que proteger as nossas crianças, né? E nós sabemos que elas estão suscetíveis a muitas situações, não só o tráfico, como outras situações que já ocorreram e a Guarda está presente, está atuante e fazemos o nosso trabalho motivado justamente porque temos que cuidar das crianças. Tenente Rudibauer, nessa ampliação de atuação da Guarda, ela acabou exigindo um equipamento que inicialmente ela não tinha, hoje trabalha-se com gás, com spray, que equipamento é esse, que abordagem é essa hoje? Nós contamos hoje com o produto vindo da pimenta, que seria o gás pimenta e o gel pimenta. O gás pimenta tem um alcance diário, ele não deve ser utilizado em local fechado porque ele abrange diversas pessoas, deve ser utilizado sempre em ambiente aberto. O gel pimenta, diferente, ele é objetivo para uma pessoa, então ele é dirigido ao rosto da pessoa, já que ele só age nas mucosas. E após tanto o gás quanto o gel, eles têm um procedimento para que a pessoa seja desintoxicada, ou seja, tire-se o produto do rosto dela e ela possa voltar à normalidade. Tanto o gel quanto o gás, eles são incapacitantes, é uma incapacidade temporária. Logo após essa incapacitação, que se possa fazer a contenção da pessoa, aí faz-se a desintoxicação dela. E já foi usado? Já foi utilizado, sempre com muito cuidado, porque ele acaba causando um mal-estar grande na pessoa, onde foi aplicado. Logo após a contenção, nós fazemos a desintoxicação para evitar que tenha efeitos secundários, e mesmo tratando de uma arma não letal, e nós encaramos aqui como arma não letal, tanto é que o seu uso é lançado num livro de controle, para que posteriormente se possa saber exatamente o porquê foi utilizado, justificando dessa forma o seu uso. Hoje a guarda municipal precisa se utilizar de colete também à prova de balas, é uma questão de segurança para os guardas, e em breve também estará usando uma arma elétrica. É muito interessante a sua colocação a respeito do colete, porque o guarda municipal anda toda a cidade. Nós costumamos dizer que a guarda é os olhos do prefeito, observa tudo. E nesse ínterim, quando está se deslocando, se depara com diversas situações, situações que podem vir a colocar segurança do guarda em risco. Então, diante disso, nós estamos, todos os guardas utilizam o colete balisco para evitar uma situação. Além da situação desse risco, situações que agora se depara, como vazamento de água, que informa o DAE, problemas com energia elétrica, que é informado a CPFL, e outras situações decorrentes desse patrulhamento por toda a cidade, ao qual nós dirigimos a informação direto para o órgão responsável pela atuação. E a arma elétrica? A arma elétrica está sendo introduzida, já no início de maio haverá um curso para preparar os instrutores dos demais, que esse curso será feito no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, na Condor, que é a que está vendendo essa arma para a prefeitura de Araraquara. Essa arma é nacional, é uma arma não letal, também incapacitante, com um efeito muito maior do que esse que nós temos, que seria o gás, pimenta e o gel. Esse efeito, realmente, ele mobiliza a pessoa, porque causa uma confusão entre a mente e a musculatura, fazendo com que a pessoa fique em condições de ser contida. Isso, Chico, ajuda muito, porque, além de ser uma arma não letal, ela, com certeza, vai aumentar muito o raio de ação da Guarda Municipal. Bom, vamos falar sobre patrulhamento ambiental no próximo bloco do programa Cidadania em Pauta. Vamos tratar da atuação da Guarda Municipal, também na questão ambiental no município. Voltamos em instantes. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque, senão, é a dengue que pode encontrar você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. De volta na TV Câmara, com esta edição especial do programa Cidadania em Pauta, que está abordando a atuação da Guarda Civil Municipal em Araraquara. A Guarda Civil, que tem também um grupo que trata das questões ambientais do município, é o Grupo de Proteção Ambiental. Vamos conversar com o Guarda Civil Municipal Francisco, que fala como atua este grupo de proteção ambiental. Então, o GPA procura atuar em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente na prevenção de vários crimes ambientais, como, por exemplo, podas drásticas, descarte de entulho em local inadequado, animais amarrados em nascentes de córrego, é o caso que está acontecendo aqui no córrego do Cupim, e outros tipos de crimes também. E essas ocorrências são constantes? Acontece em número grande, Francisco? Todos os dias, podemos dizer, mas com o patrulhamento das viaturas, já inibe a atuação desses grupos. Por exemplo, os carroceiros, que são os principais causadores desses descartes de entulhos, em vários locais, nos córregos, nas áreas de preservação. Esse é o tipo de ocorrência que mais acontece? O que mais a gente flagra, essa ocorrência, é o descarte de entulho. E nascentes de rio, como é o caso deste, onde estamos aqui do córrego do Cupim? Então, no córrego do Cupim, o principal crime é quando o pessoal amarra animais, né, que não é permitido. No caso aí, a gente tem que comunicar o centro de zoonoses, e depois eles vêm aqui e recolhem esses animais. Aí o proprietário tem que pagar uma multa para poder retirá-los. Esse grupo atua o dia todo? O dia todo. São dois grupos, né? A parte da manhã e na parte da tarde. Francisco, o grupo atua também nas questões de queimada? Sim, a gente sempre atua. Sempre quando a gente constata algum foco de incêndio, a gente procura, se não apagar, a gente comunica o corpo de bombeiros, e a gente sempre apoia o corpo de bombeiros nesse tipo de questão. Tem também ocorrência de animal morto? Olha, a gente sempre procura recolher pequenos animais silvestres, né, com ferimento, contribuindo com a polícia ambiental e levando também aos centros zoonoses. Tá certo. Obrigado, Francisco. Falamos sobre o grupo de proteção ambiental, mais uma das atuações da Guarda Civil Municipal de Araraquara. Vamos tratar agora da ronda escolar. Outro serviço em que também atua a Guarda Municipal de Araraquara é a ronda escolar. Nós estamos aqui com as policiais civis do município, a Iara e também a Roberta, que vão falar sobre esse serviço. Roberta, há quanto tempo existe esse serviço da ronda escolar? A ronda escolar já existe há 11 anos, que é a idade da guarda, né, da cidade, mas que eu atuo na ronda escolar há 7 anos. E você acredita que as famílias, as pessoas sentem mais tranquilidade com a presença da guarda? Eu acredito que sim, né. Estamos sempre na porta das escolas, detectando algum problema, a gente acaba tomando alguma atitude, então acho que tranquiliza as famílias. Vamos conversar aqui com a Iara também. Iara, a Guarda Civil Municipal realiza esse serviço sozinha ou tem alguma parceria? Não, a gente, nas escolas municipais, a gente atua sozinho, né. E nas escolas estaduais é a Polícia Militar, em parceria também. E vocês encontram algum tipo de dificuldade, algum tipo de ocorrência? Não, acho que não. Acho que as ocorrências são pequenas, né, mais brigas em saídas, né, manter o perímetro organizado e acho que não tem dificuldade, não. E alguma tentativa de passar droga para dentro da escola? Você acredita que a presença da guarda é iniba? Com certeza, com certeza. A gente está sempre presente, os pais estão sempre agradecendo. Às vezes a gente está num local, o pai chega e fala, ai, que bom que vocês estão aqui hoje. Eu acho que iniba sim. Deixa eu entrar aqui nessa conversa. As guardas civis municipais estão conversando com uma mãe aqui na frente da escola. Cristina, o seu nome, né. Como você conhece esse trabalho da guarda municipal? Eu acho muito bom. A gente se sente mais tranquilo, mais seguro, né. Principalmente porque eu tenho filho de seis anos. Então é muito bom mesmo saber que a gente pode contar com eles. Sem a presença deles, qual o temor que você teria? Ai, muito, né. Muita criança mais grande querendo bater nos menores. Uso de drogas, né, hoje em dia na escola é o que mais preocupa. Então é muito bom saber que pode contar com eles. Voltar aqui a conversar então com a Yara e com a Roberta. É desse jeito, né. Me parece que há muita tranquilidade para as famílias com a presença de vocês nas escolas. Com certeza, né. Estando na porta da escola a gente evita brigas, evita a questão do tráfico de drogas, né. Evita pessoas indesejáveis na porta da escola. E se houver alguma ocorrência tem apoio? Com certeza. Havendo alguma ocorrência, estando aqui solicitamos outras viaturas. Caso seja mais grave, a gente pode também solicitar a ajuda da Polícia Militar, que também nos presta muito apoio. Passamos para as outras secretarias, né, outros problemas que a gente possa resolver de outra maneira também. Tá ótimo. Obrigado, Roberta. Obrigada também a Yara. Nós falamos sobre a ronda escolar realizada também pela Guarda Municipal. Vamos para o intervalo e, na sequência, vamos até uma praça da cidade conhecer uma outra atuação da Guarda Municipal. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde habilitação por um ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor. Menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Toda vez que eu subo no palco e as pessoas cantam comigo é uma sensação maravilhosa. Hoje eu convido vocês a se juntarem a mim por outro motivo. O diabetes. Atualmente, são milhões de portadores de diabetes. Mas essa epidemia pode ser controlada com educação e prevenção. Esse é o símbolo do Dia Mundial do Diabetes. Acesse o site e faça parte desse circo. Vamos controlar o diabetes agora! No programa Cidadania em Pauta, vamos falar agora de outra atuação da Guarda Civil Municipal de Araraquara. Qual o nome dessa operação que é realizada nas praças, Camila? Na verdade, estamos realizando uma operação de pacificação às praças, com vistas a usuários de drogas e moradores de rua, para dar um encaminhamento positivo para essas pessoas também, com respeito à sociedade. E você acredita que tem trazido um pouco mais de tranquilidade para as praças da cidade? Com certeza! A partir do momento que começamos a operação de pacificação, estamos recebendo bastante contato com a população, com os munícipes próximos às praças. E mesmo em outras praças, recebendo solicitações, eles têm retornado para a gente que a operação tem sido positiva. conseguimos trazer as famílias de volta para as praças. É isso que eles relatam para a gente, que agora tem como vir com a própria família para a praça novamente, como era feito antigamente. E não há enfrentamento nessa abordagem, né? Não, a operação é totalmente pacífica. Há um levantamento da situação da pessoa que está na praça, para fazer até um encaminhamento com respeito aos outros órgãos da prefeitura, que são próprios para esse tipo, como o CREASPOP, como a Casa Transitória, ou mesmo com respeito a pessoas dependentes químicos, há feito também um relato à própria Secretaria de Inclusão Social, ou a Secretaria de Saúde mesmo, para poder ser feito um acompanhamento dessas pessoas. E a população reagiu rapidamente? E agiu rapidamente. Reagiu rapidamente, já estão de retorno às praças. Vocês podem acompanhar diariamente pelas praças, você vai ver que as famílias estão retornando, as famílias estão tendo o convívio novamente na praça, que é o destino das praças da cidade. E na verdade, nessa abordagem, o que acabou sendo encontrado foi um cidadão descansando mesmo, né? Sim, coisas que anteriormente a nossa operação não poderia ser feita. Ele poderia ser abordado com respeito a pedidos de moedas, pedidos de dinheiro, e isso hoje não acontece mais, não está sendo mais um cotidiano das praças. Tá certo. E a segurança nas praças aumentando novamente? Com certeza. Para isso já retrato, a Guarda Municipal foi feita para isso, ela vai fazer o seu trabalho, já retorna a população, se tiver qualquer solicitação com respeito a isso, estarem entrando em contato com a Guarda Municipal 153, que o trabalho será realizado, com certeza. Ela funciona 24 horas por dia, para que a gente possa fazer esse tipo de serviço ao munícipe. A gente está à disposição de vocês. Essa operação é constante? Sim, a operação é constante. Mesmo anterior a essa intensificação que foi feita, a gente já fazia o serviço, só que agora a gente está com muito mais apoio de todas as secretarias da cidade, que for possível o trabalho junto a essas pessoas. Já era feito, vai continuar sendo feito a qualquer período, a qualquer momento que for solicitado. Qual o grupo da Guarda que faz essa operação? Hoje, a operação é específica da Ronda Ostensiva Municipal, a Roma, da qual eu faço parte. Ela é própria para isso, é uma equipe de apoio, mas também é uma equipe com respeito à abordagem, é uma abordagem mais próxima, é uma abordagem mais intensificada para esse tipo de população. Vocês tiveram um preparo para isso? Sim, tivemos todo um curso de reciclagem, todo o curso com todos os órgãos da Prefeitura envolvidos para saber a base que podíamos ter para esse tipo de operação. Tá certo, obrigado. Conversamos com a Guarda Civil Municipal Camila, falando da atuação da ROMO, especificamente nessa atuação nas praças, essa ação pacificadora que ocorre nas praças do município de Araraquara. Outro serviço em que a Guarda Municipal atua em Araraquara é no vídeo monitoramento, que já existe na cidade há dois anos e meio. Alexandre Pomponi é o gerente de vídeo monitoramento, esse serviço tem ajudado muito na segurança da cidade, né Alexandre? Tem ajudado o trabalho do vídeo monitoramento, dos operadores aqui na central, é ser um colaborador da segurança pública. Então, pelo vídeo monitoramento, nós, os operadores em geral, verificam várias situações aí, tanto criminais como administrativas, seja de trânsito, seja de posturas, e também serve também para servir de busca para crimes que já ocorreram para a solução desses fatos. A gente observa aqui que as câmeras ficam se movimentando, são vários pontos na cidade, 25 pontos, você acredita que a presença da câmera já iniba a ação criminosa? O simples fato de já existirem câmeras de segurança, nós entendemos que já é uma ação preventiva, ou seja, aquele indivíduo que pretende fazer um, cometer um crime, ele já se inibe ao que nós esperamos com a presença das câmeras. Se não ocorrer esse fato, são mais 25 olhos para estar vigiando essas pessoas. E já deu para perseguir bandido, criminoso, logo após o delito, deu para saber, ao menos, para que lado ele foi? Exato. Nessa primeira fase do vídeo monitoramento, nós fizemos a previsão de 25 pontos, tanto em área central, como em vias de grande circulação, e também vias de saída da cidade. Ou seja, cada ponto cumpriu um pouco sua meta. Quando na área central, é possível verificar rosto de pessoas que cometeram crime, e ajudar a polícia civil, ou polícia militar, ou deslocar a própria guarda municipal, para estar atuando quando do fato. Em regiões que são de vias de fuga, também ela é muito importante para verificar veículos que saíram da cidade, ou que circularam em fuga em algumas avenidas principais. E você acredita que, já nesses dois anos e meio de atuação, deu para contribuir bastante? Veja bem, todos os pontos, de alguma forma, ajudam, é uma ferramenta de ajuda para a solução dos crimes. Nós tivemos alguns casos de homicídio próximo à área de câmeras, todos esses casos, de alguma forma, o vídeo que nós fornecemos para a polícia civil, colaborou na investigação, roubos também que nós tivemos próximos à área de câmeras, também colaboraram. E se não foi próximo à área de câmeras, pode ser um local que depois foi usado como rota de fuga. Então, também colaboraram na investigação e solução de crimes. Nestes dois anos e meio, você lembra de algumas cenas que chamaram a atenção durante o vídeo monitoramento? Nós tivemos vários tipos de ocorrências. Ocorrências de trânsito, ocorrência de roubos, ocorrência de furtos, fuga depois após um homicídio, que foram flagrados pelas câmeras. Então, nós temos várias ocorrências que nós podemos estar mostrando como exemplo para vocês. Também achou pontos de consumo de droga, gente consumindo droga, praticando outros atos? O consumo de drogas é algo que é verificado comumente pelos operadores. E também vou dar um exemplo, a Praça Petro Toledo era um local que havia muito consumo de drogas no início. por meio da Câmara de Segurança, que sempre flagrava esse ato, nós deslocamos várias vezes, seja a guarda ou também, muitas vezes pedimos apoio da Polícia Militar, e ao longo do tempo foi diminuindo, e também a Praça Petro Toledo, nós flagramos tráfico de drogas, que também a pessoa foi encaminhada para o plantão com provas que estava traficando drogas. Está certo, obrigado Alexandre Pomponi, falando sobre vídeo monitoramento, mais um dos serviços em que atua a Guarda Civil de Araraquara. O programa Cidadania em Pauta fica por aqui, já estamos chegando ao final do programa. Hoje tratamos sobre a atuação da Guarda Civil Municipal em Araraquara. Continue ligado na programação da TV Câmara. Cidadania em Pauta